Olá, gente, boa tarde. Hoje eu vou aqui mostrar pra vocês a minha colheita de batata que nós escolhemos. Tá dentro de casa, gente, então tá meio escuro, não vai dar pra ver direito. Mas olha pra vocês verem o tamanho das batatas. Eu nem vi dele arrancando, né? Senão eu tinha gravado lá pra vocês verem ele arrancando. Tinha umas batatas ali, depois eu vou mostrar pra vocês onde foi. E aí ele falou, ó, achei batata ali. E quando eu vi ele já tinha arrancado, né? Pra vocês verem. Então essa batata... Nossa, não tá tão boa, ó. Tá meio rachada assim, mas dentro estão bons. Eu cozinhei hoje já um pouco, né? Olha, então essa batata até saudia, gente, pra vocês verem, ó. Batata doce. Aí ele já arrancou e já plantou de novo. Olha, tá vendo? Pra comprar na feira aqui, batata é bem cara, gente. Não é barata não. Olha o tamanho dessa daqui, é pra vocês verem, ó. Só essa daqui dá quase um quilo. Se não der, ó. Tá vendo? Aí ele plantou. Aqui de primeiro dá bastante batata, gente. Agora não tá dando muito não. Mas tá umas batatas até boas pra vocês verem, ó. Vai dar uns dois... Uns dois mois, cozido, seja como for, né, gente? Olha, tá vendo? Aí hoje eu já cozinhei, tá ali pra nós tomar café à tarde, né? E tomar café amanhã. Dependendo do que dá, a gente toma café à tarde e amanhã, gente. E come durante o dia, se quiser, né? Olha, pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês também umas abrobas que nós escolheu também. E tem giló que nós escolheu também, né? Olha, pra vocês verem. Tô abaixada, gente, ó. Minha sombra tá ali. É que tá dentro de casa, gente, aqui. Tá vendo? Aí a Delin diz que quanto mais ela ficar mais murcha, melhor pra poder comer, né? Mas eu gosto... Nós já provou a de lá. Tá docinha, porque às vezes a batata não é doce, né, gente? Mas daqui tá docinha. Pera aí, que eu vou mostrar a abroba pra vocês. Aí, gente, a abroba tá aqui, ó. Tinha três dessas daqui. Tá uma abroba até grande, ó. Aí tira com um talo assim a outra, no Delin tirar. Acho que foi a outra que arrancou esse talinho aqui, aí já tá comendo, né? Tá lá na... Olha, tá uma abroba boa, tá vendo? Aí deixa aqui, ó. Aí quando for comer, pega. O andu tá pouco, gente, ó. Só tá com isso aqui, ó. Pega aí no andu. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? O andu tá pouco. Isso aqui é um pouco de feijão catador, que é pra plantar. E esse aqui é feijão catador também. Então aqui tem dois poucos de feijão catador, né, eu acho. Ele não quer pra plantar. Ó o que eu achei aqui, um reloginho velho, que eu acho que era do tempo, quando os meninos eram pequenos, ó. Achei aqui no chão agora, ó. Tá vendo? Então a abroba tá aqui, gente, ó. E estamos sem estoque de... De... Andu. Olha aqui, arrumou um pouco de... Adubo de gado. Né? Esse aqui, gente, ó. Aqui, ó. E esse aqui, ó. O amigo de Delino comprou, aí deu o troço pra ele um pouco. Aí ele vai apanhar nas hortas. Não apanhou ainda, porque tem umas coisinhas ainda na horta que nasceu, né. Então tá esperando pra... Pra poder colocar. Aí, gente, tá vendo? Aqui tá chovendo direto esses dias. Aí a cebola começou a sair mais um pouco. O couve agora tá limpinho, gente, ó. Tá vendo? Tá bonitinho de novo, ó. Pra vocês verem, ó. Ó o pé de alecrim. Tá sempre grandão. Né? E a horta tá assim, gente, ó. Não nasceu muita coisa. Os coentinos já comeu tudo. A rúcula já tá até dura. Né? E a cenoura que tá bonitinha, ó. E por isso que não arrancou ainda, né. Aí ele disse que vai arrancar esses outros aqui que já tá velho. Ó o artelão... Artelãozinho. E o artelãozão, né. Que é o gordo de beber chá. E aqui o giló, gente, ó. Que nós já colheu hoje, giló. Já fritei. Né? Nós já comemos giló hoje. Aqui tem uns pés de pimenta. Foi lá onde o Delinho trabalha, que deu ele a semente de pimenta. Ele plantou. Só esse pé tá bonitinho. Né? E o giló ainda tem aqui ainda, gente. Olha aqui, ó. Olha. Tá vendo? Ó o pé de mim. Tá com essa bonequinha, mas não deu saída também. Os quiabos já foi também. Não tem mais. Esse aqui tá com uma bonequinha bonitinha, ó. Com um pendãozinho. Tá vendo? Olha aqui onde ele arrancou a batata, gente, ó. Arrancou aqui as batatas. Tá vendo? Ele foi arrancar pra ver se tinha, né. Porque ela tava aqui plantada e não tava... A gente achou que não tinha, né. Aí ele arrancou aqui e já plantou tudo de novo. Tá vendo? Estava ali, ó. Naquele canto lá. Aí ele já plantou tudo aqui de novo, ó. Ó. Ali tem um pé de manga. Vai jogando as cascas e vai nascendo, né, gente. Olha. O pé de andu. As abrobas agora também encabou, gente. Só tem essa daqui, ó. Que foi aquela que eu mostrei pra vocês aquele dia, né. Essa abroba aqui, ó. Aí, ó. Que esse pé aqui só deu um abóbora. Né. E... Essa daqui, eu acho. Eu acho que é só as duas abrobas que estão tendo, gente. Olha ali, ó. Cadê? Ali, tá vendo? Ali, ó. Ali, ó. Já tá até madura já aquela abroba ali, ó. Né. Mas tem umas gaia novas saindo ali na pontinha. Tô vendo uma abroba ali, ó. Na pontinha. Não sei se vai vingar, né. Porque às vezes é sai e peca, né, gente. Mas o pé criou uma rama nova pra ali, ó. E lá na ponta lá, tô vendo uma abroba lá novinha. Não sei se vai sair. Mas eu acho que pra outro canto não tem mais abroba, não, gente. Acho que é só essas duas mesmo que estão tendo agora. Então, tem quatro abrobas ainda, né. Aquela lá que eu mostrei pra vocês. As duas de lá. Na geladeira tem uma que nós fez só um cortado. Então, tá inteirinha ainda. A cenoura tá bonitinha, gente, ó. Tá vendo? A rúculo também. Nós já comeu bastante da rúculo. Ainda tem ainda. Rúculo dá rapidinho, gente. Né. Rúculo é uma coisa que rapidinho dá. E aqui o artelãozinho, gente, ó. Que aqui não faz pra poder... Pois, ah, não. O artelãozinho eu gosto de beber chá. Tem gente que põe comida, né, gente? De tempero. Olha. É um chá bem gostoso. Né. E as outras daqui tá assim, gente, ó. As cebolinhas começaram a sair agora. Essa cebola aqui também, ó. Aquele ali é o couve, velho. Olha o gato. Ele tava ali caçando não sei o quê, gente. Olha ele aí, ó. Olha o gato. Ele tava ali caçando alguma comida ali, ó. O que que ele tá comendo? Deixa eu ver. Esse aqui tá até mas que o outro não deixou. Eu gravo ele, né? Hum. Ele tá arruando o couve de abacate que tem ali. Só que não é nosso, não, gente. Ele. É visita. Ele não é nosso, não. Olha essa cebola aqui, gente, ó. Ela é bem grandona, ó. Eu quero ver se eu faço mais muda dela pra mim poder fazer... Acho que deve ser, talvez... Não sei que cebola é essa. Alguém sabe que cebola é essa? Ó, até a cebolinha pequenininha dentro do mato aqui, depois da chuva, tá saindo, gente, ó. Esse escovo aqui tá cheio de pulgão, então... Esse aqui não vai mais prestar pra comer, né? Olha, gente, ó. Aqui o giló, ainda tem esse aqui, ó. Eu fritei bastante hoje, né? Já comeu os meio-dia. Só eu, chá e delino que come. Calma, não come. Né? Aqui também tem um pouquinho de andurma, é pouco. E ontem, delino... Perguntou à mãe dele se tinha alho. Ela falou que tinha. Aí ela deu essa resta... Aqui chama resta de alho, gente, ó. Não sei onde vocês moram. Olha, aqui ela chama resta de alho, tá? Tá vendo? A gente chama resta de alho. Aí nós queremos fazer um tempero com alho, cebola, coentro, né? O que tiver, assim, que dá pra gente colocar. A gente quer fazer, olha. Tá vendo? Então é isso aí, gente. Esse foi o meu vídeo de hoje. Vou mostrar pra vocês a batata que tinha colhido, né? E as coisinhas que foi pegando, né? Por aqui. Banana aqui tá escassa, gente. Só tem um caixinho minúsculo ali, né? Então, é isso aí. Fica todos com Deus, gente. Deus abençoe. Olha. O alho tá bonito, né? Não sei se tá bom, né, gente? Que eu não pisei ainda. Aqui tem duas cabeças separadinhas, assim, ó. Aí ela deu uma resta de alho. A gente pega e trança, assim, ó. Que nem trança cabelo, né, gente? Ó, vocês, ó. Aí, ó. E deixa assim mesmo, tá vendo? Pega verde, trança, vai trançando as coisas. E aí deixa assim pra poder secar. Então é isso aí. Beijo, gente. Fica todos com Deus. Papai de Sabe. Isso aí, cada um. Comenta sobre o que vocês tá vendo. Tem batata, tem horta, tem tudo aí. Fica todos com Deus, gente. Beijo. O Valeu tá ativado, quem quiser ajudar, né? O Pix tá sempre na live. Tem o Superchat, tem membro. Deus abençoe. Fui.